Nesse vídeo feito por um morador da área, vemos a dificuldade com que passa o motociclista neste trecho da rua Nossa Senhora das Graças no Alto Paraíso. A falta de serviços de infraestrutura no local tem deixado a rua cada vez mais difícil para o tráfego, como afirmam os moradores. Ainda mais que essa rua aqui quando chove é um alagamento total, não só essa como a outra lá de trás também, que é muito intravegável. No último sábado, maquinários da Secretaria de Infraestrutura estiveram na via, iniciaram o asfaltamento, mas para a tristeza dos populares, o serviço não foi finalizado. Felizmente fizeram, como pode ver, uma iniciativa lá, aí fizeram o que? Jogaram aqui uns pedregulhos aqui, disseram que já ia melhorar, eu pensei até que já ia fazer até o final, né? Porque as outras ruas fizeram, e essa daqui por incrível que pareça, e bastante voto ele teve, mas ficou a indesejar, né? Ainda de acordo com moradores, neste local onde nós estamos, havia um buraco enorme que estava atrapalhando também a trafegabilidade das pessoas. Devido a isso, no último sábado, esse seixo foi colocado pela Secretaria de Infraestrutura para amenizar a passagem das pessoas. No entanto, o final da rua, que também está toda esburacada, continua em péssimas condições. Ah, ainda mais aquela parte do final mesmo da rua, intrafegável. Choveu, acabou. Ninguém entra, ninguém sai, a rua fica intrafegável. O morador, através da reportagem, fez um apelo à Secretaria de Infraestrutura. Falou, senhor secretário, que venha dar mais uma olhada, para não ficar pelo esquecimento de novo. Só de criança nesse bairro, não estou mentindo. Se não tiver uma faixa de umas 100 crianças nesse bairro, é muita criança. E na hora de ir para a escola, e aquele Deus nos acuda, porque choveu pronto, as crianças ficam sem trafegar. É muito complicado. Ainda mais, eu estou apelando mais, é por causa disso, das crianças. Porque nós ainda damos jeito. E as crianças? São muitas. Tá? Quero que você venha olhar essa semana aí, venha conversar com a gente aqui, que nós estamos à disposição para conversar com vocês, tá ok? A nossa equipe de reportagens tentou contato com o secretário de Infraestrutura do município para um posicionamento. Mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.